Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá iniciar a nossa aula de Ciências do 6º ano. Vou colocar aqui para vocês a minha apresentação. Então, vamos lá iniciar a nossa aula de Ciências do 6º ano. Primeiro do que tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui comigo. Muito obrigada por estarem aqui. E na aula de hoje a gente vai falar sobre, tenho certeza que vocês já prestaram atenção aí no primeiro slide, já viram qual é o tema da nossa aula. Então, o tema da nossa aula de hoje é o Microscópio e a Descoberta da Célula. Agora vocês aí do outro lado já viram o Microscópio? Sabem do que eu estou falando? Quem não viu, vai ter a oportunidade hoje de ver aqui comigo o Microscópio Virtual. Então, vamos agora acessar esse Microscópio Virtual aqui para a gente ver, né? Como é que a gente enxerga no Microscópio? O que é que a gente vê de fato ali? Então, vamos lá. Então, esse daqui é o nosso Microscópio Virtual. Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar porque está um pouquinho pequenininho, mas aqui tem uma lâmina, que é a estrutura que a gente monta para poder enxergar, né? As células dos seres microscópicos que podem estar aí. A gente pega essa laminazinha aqui e coloca aqui na base do Microscópio. E agora, o que é que a gente vai fazer? É só clicar, a gente pode alterar. O Microscópio, ele tem essas estruturas aqui que a gente chama de objetivas. Estão vendo? Tem, ó, 10, 40, tem de 100. É o aumento que a gente vai conseguir enxergar naquele material que está ali na lâmina. Então, vamos botar primeiro nesse de 100 mesmo. Vamos tentar enxergar aqui. O que é que a gente vai ver? Ó, já estamos vendo uma estrutura aí. E essa estrutura que a gente está vendo é da raiz de cebola, gente. É como se a gente tivesse pego um pedaço da raiz de cebola. Sabe quando a cebola já está um pouquinho velha, que fica na geladeira e começa a nascer uma raizinha ali em cima dela? É aquilo. Pegou um pedacinho, cortou bem fininho e colocou nessa lâmina. Aí a gente consegue enxergar as estruturas. E o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo as células da cebola, ó. Cada quadradinho desse que a gente está enxergando é uma célula diferente. E o que é essa partezinha roxa, escura, que tem no meio? Quero ver se vocês sabem o que é isso. Já estudaram nas séries anteriores. Isso daqui é o núcleo da célula. Então, a gente consegue enxergar a célula, a delimitação da célula, a parte da parede celular, já que é uma célula vegetal. E aqui no meio, essa partezinha roxa mais escura é o núcleo. A gente pode aumentar também aqui nesse microscópio visual que eu coloquei para vocês. A gente pode aumentar para enxergar mais perto ainda. Vou colocar no de 100. Ó, quando eu coloco no de 100, o que é que eu consigo ver? Eu consigo ver melhor o núcleo. E o que é que tem aqui no núcleo que está bem lilás, bem roxo, na verdade? É o material genético. Porque todos os seres vivos, eles têm material genético. Pode ser o DNA ou o RNA. Então, isso que a gente está vendo aqui escuro é o DNA da cebola, que está lá no núcleo da célula dela. Então, é bem legal. Vou deixar esse link também para vocês que puderem acessar para experimentarem essa sensação aí. Então, é assim que a gente chega no microscópio. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse microscópio virtual que eu trouxe para vocês. E os que puderem acessar aí, experimentar um pouquinho essa sensação, fiquem à vontade, que o link também vai estar aqui na descrição, tá? Então, para que serve o microscópio, na verdade? E aí, para que serve? E por que a gente coloca esses materiais lá no microscópio? Na verdade, o microscópio, hoje, na área da ciência, a gente utiliza ele para enxergar as estruturas microscópicas. Pode ser um ser vivo que é bem pequenininho, tipo as bactérias, as bactérias a gente consegue enxergar lá, as algas unicelulares, os protozoares, tudo isso que a gente não consegue enxergar, olho nu, né, só vendo, assim. Se a gente pega uma amostrinha de água lá da praia, né, água do mar, a gente não está vendo nada ali, né, a olho nu. Mas se a gente coloca aquilo no microscópio, a gente vai ver que tem muitos micro-organismos vivendo ali naquela amostrazinha de água. Então, o microscópio, ele serve para isso, para a gente conseguir enxergar aquelas estruturas ou aqueles seres que a gente não enxerga a olho nu, precisa desse instrumento. E vocês podem estar se perguntando, ó, mas a gente acabou de ver a raiz da cebola, e a raiz da cebola eu consigo enxergar. Sim, a estrutura macroscópica a gente vê, né, a gente vê a raiz da cebola saindo ali. Mas aquela estrutura pequenininha que a gente viu, a célula em si, a gente não enxerga a olho nu, somente com o auxílio do microscópio. Então, aqui a gente vai conhecer como é essa estrutura básica desse microscópio. A gente teve a experiência lá no simulador de ver esse microscópio, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas básicas dele. Então, hoje em dia, os microscópios que a gente chama de ópticos modernos, eles têm essa estrutura básica aqui. A gente tem essas duas lentes, né, que ela é binocular. A gente tem essas duas lentes aqui que a gente chama de oculares. A gente tem essa estrutura aqui que chama de tubo, que tá preso nas oculares. Isso daqui é o revólver, a gente chama de revólver. É a estrutura que a gente pode girar, que é onde estão as objetivas, as lentes objetivas, aquelas que eu mostrei pra vocês. Tem aumento de 10, de 40, aumento de 100. Então, essas aqui são as objetivas que estão presas num revólver que tá preso aqui nesse tubo. A gente tem o braço, que é essa estrutura aqui de trás. A gente tem o macrométrico, que é isso daqui, que é o que vai dar definição pra gente. Porque muitas vezes, quando a gente bota aquela lâmina ali, a gente não consegue enxergar direito, fica tudo meio embaçado. Então, a gente tem que girar esse macrométrico aqui e o micrométrico, que faz mais este mais fino, pra gente poder enxergar direito as estruturas. Aqui embaixo, a gente tem o que a gente chama de base, que é onde eu vou colocar aquela lâmina. A gente tem o condensador, que também é chamado de diafragma, que ele controla a quantidade de luz que recebe ali. Aqui embaixo, a gente tem uma fonte de luz, que a gente precisa dessa fonte de luz incidida diretamente ali na lâmina que a gente colocou pra poder enxergar direito. E tem esse botãozinho aqui, que é o botão de liga e desliga. Mas nem sempre os microscópios tiveram essa carinha aí que a gente viu. Eles passaram por uma evolução muito grande. Então, aqui eu trouxe essa imagem pra vocês entenderem. Os primeiros microscópios nem eram desse jeito que tá aí. Eram microscópios muito mais simples. Podia ser um tubo de metal, um tubo de madeira, com a lente ali, e conseguia já enxergar alguma coisa. Claro que não tinha toda a definição que a gente tem hoje. Aí depois, foram criados esses modelos daqui. Depois, esse maior. Hoje a gente tem esse microscópio óptico aqui, moderno. E tem esses outros tipos de microscópios aqui, que são os microscópios eletrônicos, que são mais modernos ainda. A gente consegue ter uma definição melhor dessas imagens. Então, hoje a gente divide os microscópios em duas categorias. Eu já, inclusive, comentei aqui com vocês. Tem os microscópios que a gente chama de ópticos e os microscópios eletrônicos. E qual é a diferença entre os dois? A diferença é que os microscópios eletrônicos, eles transmitem a imagem por feixes de elétrons. Por isso que ele tem esse nome de microscópio eletrônico. Mas, na prática, o que é que isso muda? O que muda é que a imagem que aparece no microscópio eletrônico é muito melhor do que a do microscópio óptico. E, além disso, o microscópio eletrônico, geralmente, ele está conectado no computador. A gente não precisa ficar olhando ali nas oculares. Ele já transmite a imagem direto na tela do computador. E a gente tem dois tipos de microscópio eletrônico, que a gente chama de varredura, e o microscópio de transmissão. Então, esse daqui é o microscópio eletrônico, né? Esse que é essa estrutura maior, está conectado aqui no computador. E o pesquisador está aqui, só olhando a imagem na tela. E esse é o microscópio óptico, que é o mais comum. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história dessa criação dos microscópios. Então, hoje a gente considera que foi esse cara que está aqui na imagem, que é Zacharias Janssen, e o pai dele criaram os primeiros microscópios. Só que, quando eles criaram esse primeiro microscópio, ele não tinha a finalidade científica. Não era para observar as estruturas, porque, na verdade, eles nem sabiam que essas estruturas existiam, né? Porque as pessoas não conseguiam enxergar, ninguém fazia ideia que existiam esses seres microscópicos, né? Algumas pessoas imaginavam que poderia existir, mas ninguém tinha certeza que, de fato, eles existiam, porque não tinha nenhum instrumento que permitisse com que a gente visualizasse essas estruturas. E Zacharias Janssen e o pai dele, que é Hans Janssen, eles eram fabricantes de lentes de óculos naquela época. Então, eles tiveram ali no insight e resolveram criar uma estrutura que foi o primeiro microscópio. Só que, como eu falei, Zacharias Janssen e o pai dele não usavam para fins científicos. A primeira pessoa que tem registros de utilização de microscópio para fins científicos é esse daqui, o Anthony Van Levenhoek. Ele foi o primeiro a observar as estruturas microscópicas. Na verdade, ele melhorou um pouquinho aquele microscópio criado por Hans Janssen e Zacharias Janssen. E ele começou a observar algumas amostras. Então, ele olhou fibras musculares, ele olhou amostras de sangue, amostras de sêmen, algumas bactérias e conseguiu enxergar ali e descrever essas primeiras estruturas que ele foi observando. Então, Anthony Van Levenhoek foi o primeiro a utilizar o microscópio com fins científicos, pelo menos o que a gente tem registro. E depois que ele fez essas observações, essas primeiras observações, ele compartilhou as coisas que ele escreveu com um outro pesquisador, que foi o Robert Hooke. Então, ele mandou essas anotações para Robert Hooke, que era um membro da Sociedade Real de Ciência de Londres. Então, ele mandou para ele essas primeiras observações. Aí, entra Robert Hooke na história. Robert Hooke recebeu essas anotações de Anthony e ele começou também a fazer uma melhoria ali naquele microscópio. O microscópio foi evoluindo. E Robert Hooke, ele tem uma grande contribuição. Por quê? Em 1665, ele teve a ideia de pegar um pedaço de cortiça. Vocês sabem o que é cortiça? Cortiça é aquele material que é fabricado, com o qual a gente fabrica a rolha dos linhos. É um pedaço de madeira, é uma casca de árvore. Então, ele pegou essa cortiça, cortou ela bem fininha e colocou naquele microscópio que ele tinha ali melhorado. E quando ele observou no microscópio essa estrutura, ele viu um monte de quadradinhos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, quando ele olhou essa estrutura, ele fez, nossa, parecem celas, como se fossem aquelas celas da prisão, pequenos compartimentos. Então, ele, a partir dessa observação da cortiça, ele deu o nome daquelas estruturas de células. Então, Robert Hooke, a grande contribuição dele, é porque ele conseguiu enxergar as células ali e deu o nome a essas estruturas. E, depois dessa observação, ele acabou publicando um livro dele, que é o Micrografia. Se a gente fosse traduzir aqui para o português, seria Micrografia, o nome do livro que ele publicou em 1665. Então, quando Robert Hooke pegou a cortiça e olhou nesse microscópio aqui, que ele utilizava na época, ele viu isso. Se a gente pudesse dar um zoom, ele viu essas estruturas aqui. E ele viu esses quadradinhos que ele achou parecidos com celas, com compartimentos. Então, como eram compartimentos pequenos, ele deu o nome de células. Só que, na verdade, o que Robert Hooke estava observando aqui não era a célula em si. Porque a cortiça é um pedaço de madeira morta, então a célula já não estaria mais ali. O que ele viu foi a delimitação dessa célula, a parede celular. Porque a célula, ela tem essa parede, que é rica em uma substância que é chamada de lignina, e ela fica ainda, mesmo depois que a célula morre, ela continua aquele desenho ali, o quadradinho. A célula em si não estava mais ali, estava só a parede celular. Agora, a gente vai ver esse vídeo aqui para saber um pouco mais dessa história. Então, vamos lá para o resumo. História e invenções O microscópio é um aparelho utilizado para conseguir ver coisas minúsculas, como micróbios e células. Os primeiros a inventar o microscópio foram Hans Janssen e o seu filho Zacarias, dois fabricantes de óculos holandeses em 1590. No entanto, o primeiro a registrar observações microscópicas de materiais biológicos foi o neerlandês Antony van Leeuwenhoek, alguns anos mais tarde. Em 1924, o francês Louis de Broly inventou o microscópio eletrónico. Em 1940, foi inventado o microscópio acústico, que funciona com ondas sonoras, e mais recentemente, em 1981, o alemão Gerd Wiening e o suíço Heinrich Rohrer inventaram o microscópio de tunelamento, que funciona por fluxos elétricos. Vamos lá. Então, agora a gente vai saber um pouquinho mais, continuar, na verdade, sabendo um pouquinho mais sobre essa história. Preste atenção no vídeo aí. Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a descoberta da célula. As células foram descobertas pelo biólogo Robert E. Hooke em 1665, ao observar finas fatias de cortiças, com um aumento de 270 vezes. Hooke viu diversos buraquinhos que lembravam favos de mel. A cada um desses pequenos compartimentos, ele deu o nome de célula, do latim cela, que significa câmara. A cortiça é uma árvore, material, portanto, de origem vegetal. Quando este material está morto, no caso das rolhas, por exemplo, seus buraquinhos são ocos. Porém, antes da morte do vegetal, havia estruturas vivas nesses lugares. As células são as menores unidades funcionais e estruturais dos organismos vivos. Elas são estruturas, geralmente, microscópicas e complexas, que não podem ser analisadas a olho nu. É por isso que o primeiro registro de uma célula foi feito apenas após a criação dos microscópios. Acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado na Holanda, por volta de 1590. Nessa época, o aparelho não apresentava nenhuma relevância para a ciência, sendo utilizado como uma espécie de brinquedo, que possibilitava a observação de objetos de pequenas dimensões. Com o tempo, os microscópios foram aprimorados e, com isso, tornaram-se fundamentais para os estudos científicos, revelando uma diversidade de formas, cores e funções das células. Com o avanço da ciência, vários pesquisadores perceberam que diversos organismos eram formados por células. Entre estes pesquisadores, destacam-se o botânico Mathias Sliden e o fisiologista Theodor Schwann, que chegaram a conclusões importantes a respeito das células. Sliden, em 1838, descreveu que a célula era a unidade básica dos vegetais. Um ano mais tarde, Schwann observou que essa premissa também era verdadeira para os animais. Surgia aí a teoria celular, que afirma que todos os seres vivos são formados por células. A teoria celular, posteriormente, foi complementada pelas ideias do patologista Rudolf Birch, no ano de 1855. Ele afirmou que as células são compostas a partir de outras e nelas acontecem a divisão celular. Birchow ficou conhecido por sua frase Omnis célula es célula, que significa Toda célula se origina de outra célula. Atualmente, a teoria celular é baseada em três pilares básicos. Todos os organismos vivos são formados por células. As células são unidades morfológicas e funcionais dos organismos vivos. E todas as células surgem de outra pré-existente. Então, gente, aí a gente pôde saber um pouquinho mais sobre a descoberta dessas células, né? Da estrutura das células, porque antes do microscópio existir, ninguém fazia ideia de que elas existiam. Como eu falei antes, tem algumas pessoas que já estavam ali desconfiadas, que talvez existissem estruturas pequenas que a gente não conseguia enxergar, mas ninguém, de fato, tinha visto isso. Somente com a invenção desse microscópio é que foi possível. E a partir disso é que foi formulada essa teoria celular, que é o que a ciência diz hoje, que todos os seres vivos são formados por células e todas as células surgem a partir de uma outra célula que já existe, né? Elas não surgem do nada, aleatoriamente do nada. Agora, a gente vai para a atividade. Eu sei que é a hora que vocês gostam, e a gente vai testar o que aprendemos até aqui. E para isso, vocês já sabem como é que funciona o nosso teste de quiz, né? Vocês precisam pegar uma caneta, um lápis, um caderno, uma folha, para vocês poderem anotar as respostas que vocês acham que estão corretas. Então, vai aparecer as perguntas aí na nossa tela e, logo em seguida, a gente inicia a correção. Então, anotem as respostas de vocês aí. Vamos para a primeira pergunta. Microscópios ópticos apresentam melhor resolução do que os microscópios eletrônicos. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 15 segundos aí para vocês. Vamos para a próxima. Atribui-se a invenção do microscópio a Robert Ruh. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 20 segundos. Vamos para a próxima. Acabou o tempo. A primeira vez que as células foram observadas foi uma amostra de sangue. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vou passar 20 segundos aí para vocês. Vamos para a última pergunta agora. A teoria celular afirma que todos os seres vivos são formados por células. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 20 segundos. Agora vamos começar a nossa correção aqui. Então, primeira pergunta. Microscópios ópticos apresentam melhor resolução do que os microscópios eletrônicos. Essa afirmação é falsa, né, gente? Comecei falando para vocês justamente o contrário disso. Os microscópios eletrônicos têm uma resolução muito melhor do que dos microscópios ópticos. E é por isso que as estruturas que são menorzinhas ainda, tipo os vírus, que são menores que as bactérias, a gente só conseguiria ver no microscópio eletrônico. Tem uma resolução melhor. Eles conseguem ver estruturas com mais detalhes e menores ainda. Segunda pergunta. Atribui-se a invenção do microscópio a Robert Ruh? Essa afirmação é falsa, né, gente? Quem inventou o primeiro microscópio foi Hans Janssen e o filho dele, Zacharias Janssen. Terceira pergunta. A primeira vez que as células foram observadas foi uma amostra de sangue. Essa afirmação é falsa também. Robert Ruh observou essas primeiras células com uma amostra de cortiça, que é um vegetal, né? A casca é de uma árvore, é madeira. E a última, a teoria celular afirma que todos os seres vivos são formados por células. Essa afirmação, essa é verdadeira. É o que diz a teoria celular. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células e que essas células são originadas a partir de uma outra que já existia antes. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas não se preocupem. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente tem um encontro marcado já na próxima aula. Então, se dediquem aí com os professores de vocês, aproveitem esse momento, tirem as dúvidas, compartilhem as coisas que vocês aprenderam com os colegas. E na semana que vem, na próxima aula, na verdade, a gente se vê de novo, tá? Então, tchau pessoal, até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri